Cadê o sorriso? Os dentes, os dentes Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir Noites em claro, levanta cedo pro trabalho Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim Mãe, palavra linda, sinônimo de amor Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor Mãe, também corrija e insiste pra me ver crescer Mãe, Deus enviou com um presente Ama a gente antes de nascer Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor Guerreira abençoada, meu primeiro amor Estou aqui, é por ti e hoje quero agradecer Papai do céu, proteja a mamãe Ela me deixou viver Sinônimo de amor Impedio na hora da dor Não escorre hoje pra crescer Mas o aniversário é tão pouco para te agradecer Olá, caladinha, clica no meu canal Meu canal também tá real E deixa seu like Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor Guerreira abençoada, meu primeiro amor Estou aqui, é por ti e hoje quero agradecer Se estou aqui, é por ti e hoje quero agradecer Papai do céu, proteja a mamãe Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor Guerreira abençoada, meu primeiro amor Estou aqui, é por ti e hoje quero agradecer Papai do céu, proteja a mamãe Ela me deixou viver Papai do céu, proteja a mamãe Ela me deixou viver Ela me deixou viver Gente, isso faz eu continuar como educadora Isso nos alegra Vale a pena, né? Vale a pena, né Luana? Tantos anos da educação A gente vê como qualquer coisa que eles fazem Dos pequenininhos até os maiores E isso só pode acontecer porque vocês São as bênçãos, as preciosidades Olhe, o DJ É que é o que eu quero dizer O que é o Dj, gente? E olha como eles são receptivos Olha, olhe como sejam corizes Não é essa vamos lá, Agora em, é agora Olá, garotinho Este é blowing Gods No canal da Mita Alves. E deixe seu like. Aqui estão mais frutas. E a paz. Tchau.